O BG é informação com precisão. Temos no Centro Eletrônico da Notícia a Sara contando. Agora, tem uma questão do jogador boliviano, Sara. Um atleta enganado aqui em nosso estado. Sara, conta pra nós exatamente o que aconteceu com esse jogador. Pois é, Sérgio. Inclusive, a Polícia Civil já cumpriu um mandado de busca e apreensão e está investigando esse caso de extorsão de um jogador de futebol boliviano que foi contratado por um time aqui de Sergipe, do interior sergipano, do município de Nossa Senhora do Socorro. E esse jogador procurou a polícia pra denunciar que estava sendo vítima dessa extorsão. E olha só como acontecia essa extorsão, Sérgio. Ele era obrigado a pagar pela hospedagem, ele era obrigado a pagar pela alimentação, transporte, o que é totalmente fora do acordo da lei. Existe uma lei chamada, inclusive, a Lei Pelé, que diz que todos esses custos do jogador são de obrigação das agremiações que assim os contratam para trabalhar. Esse jovem procurou a polícia, denunciou, já foi cumprido esse mandado de busca e apreensão, como eu disse, foram recolhidos documentos, celulares, computadores. E essa investigação segue aí. A gente tem um vídeo que foi encaminhado pelo delegado Rodrigo Espinheira, que é quem está conduzindo este caso. Vamos acompanhar. Nós instauramos um inquérito policial para investigar essa notícia de crime dada pelo próprio jogador, um boliviano chamado Tito Lisandro Robles. Segundo ele, ele estava sendo extorquido, quer dizer, mediante grave ameaça de ser colocado para fora do clube, caso ele não pagasse as quantias que o presidente estava querendo. A motivação desse pedido seria para bancar as despesas com hospedagem, alimentação e transporte. Acontece que, segundo a Lei Pelé, a própria agremiação desportiva que tem que bancar essas despesas. Então, o presidente não poderia cobrar hospedagem, alimentação e transporte do jogador. Entretanto, premido do medo de ser colocado para fora do clube, o jogador, titulizando, fez pagamentos que hoje somam mais ou menos 20 mil reais. E, mesmo assim, a acomodação não era digna e a alimentação igualmente. Às vezes até não tinha nem alimentação. A juíza deferiu a mandado de busca e apreensão, cumprimos ontem, apreendemos celulares e computadores e documentos. Nós estamos analisando. Os aparelhos eletrônicos serão enviados para a perícia, para ver se encontra algum indício ou uma evidência da grave ameaça, conversas, e-mails. Também a Nuna Vara Criminal deferiu o afastamento do presidente da agremiação desportiva, enquanto durar a investigação. Segundo testemunhas ouvidas no inquérito, essa postura do presidente também tem se repetido com relação a outros jogadores de futebol e também outros times, outros clubes fazem isso. Pois é, Sérgio, serve até de alerta a fala desse delegado, a coragem desse jogador de ter procurado a polícia, de ter denunciado, para que outros jogadores que, infelizmente, passam por esse mesmo tipo de extorsão, possam também se sentir encorajados em procurar a polícia e denunciar. Porque, como o delegado acabou de dizer na fala dele, que, infelizmente, outros casos acontecem, não só aqui no Estado, como também em outros lugares, né, Sérgio? A gente imagina que não é um caso isolado. É, Sérgio, eu estava acompanhando a narrativa e três aspectos eu pensei aqui. Primeiro, isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar. Segundo, precisamos acompanhar a apuração dos fatos. E terceiro, ao contrário do que imaginamos, a vida de um atleta não é nada glamourosa. O glamour todo é uma fração mínima de atletas consagrados mundialmente. A maioria assistia recentemente, inclusive, um documentário a respeito, sofre e sofre demais, inclusive, situações feitas a essa. É verdade. E essa denúncia feita por esse jogador boliviano, ela vem muito a calhar, como eu acabei de dizer, até para encorajar que outros atletas que passam pelo mesmo problema, não só no futebol, como em outras modalidades, né, que caso estejam passando por um problema parecido ou outro, né, decorrente dessas agramiações que os contratam, que denuncie, que leve-se a público, porque não pode acontecer. Às vezes, esse tipo de prática é feita justamente porque a vítima silencia, né, a partir do momento que a vítima expõe o problema, até outros pensam duas vezes antes de cometer o crime, né, de fazer essa extorsão contra os atletas. E muitas vezes, jovens atletas, pais, mães, famílias inteiras, são enganadas exatamente com esse modus operandi. Completamente certo. Obrigado, Sarinha. Já nos falamos, querida. Muito obrigado.